Olá, eu sou a Carol Basílio e esse é o Minuto Finanças. Hoje eu vou te mostrar o que você pode fazer para dar os seus primeiros passos para você que está começando a se organizar financeiramente. A primeira coisa que eu sugiro fortemente que você faça é que você comece a checar como é que são as suas despesas no dia de hoje. Faz um levantamento de quanto está entrando e quanto está saindo do seu bolso todos os meses. Aí você já vai começar a ter uma noção de se é possível cortar algum gasto que está ali dentro ou se não, se os seus gastos já estão bem enxutos. Se for o primeiro caso de você notar que tem várias coisas para você cortar, você pode começar cortando um pouquinho de cada vez. Economiza um pouquinho no lazer, economiza um pouquinho talvez com as saídas fora de casa e aí você já vai começar a ver dinheiro sobrando no seu bolso. E se for o caso de você não enxergar possibilidades de cortar despesas na sua vida financeira, aí a gente parte para o segundo passo que é aumentar a sua renda. Então você pode fazer algum curso, especialização, se dedicar na sua profissão, na sua carreira para então você começar a ganhar mais dinheiro, ok? O segundo passo que eu recomendo que você comece a fazer é você comece a montar o orçamento financeiro. Isso é, você colocar metas para os seus gastos mensais. Então define o quanto você vai poder gastar de lazer, o quanto você vai poder gastar com alimentação, o quanto você vai poder gastar de combustível, farmácia, entre outros. Tendo limites de gasto vai ficar mais fácil também você dizer não para algumas tentações do dia a dia. Por último, eu sugiro que você comece a investir. Investir um pouquinho de dinheiro, nem que seja R$10 por mês. Não fica aguardando o momento perfeito, esperando sobrar muito dinheiro no seu bolso, porque pode ser que esse momento simplesmente não aconteça. Então comece, o mais importante é começar, criar o hábito, comece com R$10, com R$20, com R$30 em algum investimento seguro e conservador de renda fixa que não fique oscilando o teu dinheiro. Ok? Te espero no próximo quadro. Tchau, tchau. Tchau.